Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Colômbia na casa, papá! E diz assim, ó E diz assim, ó Tudo o mundo vamos a conectar Dale, papi, a conectar A 220 que essa máquina vai explotar Tudo, papi, a conectar Estamos fora de controle, zero discriminação Esse baile de linchufa agora é pura explosão E senta o flipão, prepara para bailar Com o baile de linchufa Deixe de vencer aqui, é pura emoção Dale, papi, que me gusta esta canción Se a eles, se a ela tem que experimentar Vamos se tirar a seasão e vai dar o baile de liberира E chupar 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 E chupa E chupar E chupa E chupar E chupar com o balde de enchuca deixe viver aqui em pura emoção dale papi que me gusta que a ele se agrada tem que experimentar dale papi enchuca enchuca enchuca